Eu só vou falar uma coisa, o Jonatas é o cara. Elisa fugiu de casa, consegue chegar ao Rio de Janeiro. Lá ela conhece Jonatas, o cara alto astral e muito safo. Não quero ficar de pago com o mendigo não. O empresário da Juiz que é bem diferente. Caraca, e gatinho? Ela tem de gatinho, tem de marido. Mas não vai ser nada fácil pra essa menina do interior. Sobreviver numa cidade grande. Cadê o meu dinheiro, sobra? Hoje, totalmente demais.